E aí galera vamos carregar hoje a precisão aí, estamos mudando fazenda, aí vamos, uma coisa bem bacana aí é o sistema do caminhão aí para engatar, eu estava filmando aí como é que funciona aí bem detalhado. Isso aí. E aí 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 Vamos lá. Olha que bacana esse sistema. Viu do cristão, né? Essas pranchas aí são bem bacanas pra carregar melhor. Geralmente as outras sobem por trás ali, né? Viu de barro assim é mais perigoso, essa é mais viável. Viu? 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 A CIDADE NOVA As vezes os motoristas passam cada barra aí, né? Não é fácil. Deu boa. É a dificuldade aí, galera. Não é fácil aí, ó. Para florestal aí. É a dificuldade em mil graus. Mas faz parte da lida. Isso aí é normal aí. Alguns obstáculos na estrada. Aquele abraço para todos os caminhoneiros aí que acompanham nós aí, ó. Pessoal aí da Leopoldo. Leopoldo Transportes, caminhoneiros aí. Toda essa galera que faz o Brasilzão girar aí. Choveu a noite aí. Está bem molhado esse trato. Choveu a noite aí. Está bem molhado esse trato. Lugar crítico aí, pessoal. Aí, ó. Fecharam. De um lado é buraco, do outro também. Isso aí é o dia a dia, ó. Pega umas bocas quentes, hein? Vai forte. Aí, galera. Ó, o extremo aí. De um lado um buracão. Ó, do outro lado aí também. Caminhões é o extremo. O motorista avaliou ali, disse que passa. Vai dar boa, então. Lugares assim é bem complicado, mas faz parte da lida aí do dia a dia, né? O motorista já tem experiência também, então. Tranquilo. Deu boa. Chegou o local. Vamos fazer a primeira desbasta ali. Show de bola, pastor. Aí, galera. Deu boa. Maquinona só descarregar agora com sucesso aí. Sistema bacana aí da prancha, bem mais prático, né? Tem perigo tanto de ficar bem baixinho do chão, de derrubar a máquina. Descarregada. Prancha acelerando agora aí. Valeu, galera. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Agora é só colocar a corrente ali. Finalizar aí a colocação da corrente e o sabre. E partiu. E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.